Novo técnico no Náutico, o Geninho está chegando no Recife e o trabalho não vai ser nada fácil. O nome do novo treinador foi recebido com entusiasmo pelos atletas alvirubros. Uma ótima contratação, né? Todo mundo sabe o potencial que o Geninho tem, então com certeza vai nos ajudar bastante nesse caminho aí do Brasileirão. Foi ele que me fez o carlinho bala no campeonato brasileiro da Série A, né? Ali no esporte em 2007, onde eu fiz 13 gols. O treinador, ele chega trazendo na bagagem a sua experiência, o seu currículo, seus títulos. E o Geninho é uma pessoa extraordinária, sabe bem lidar com esse tipo de situação. Geninho é o terceiro treinador do Náutico em apenas 10 rodadas do Brasileirão. E é sem dúvida o que vai enfrentar a situação mais complicada. Quando chegou aos aflitos, Márcio Bittencourt encontrou o Náutico na quinta posição. O novo treinador pega o time na vice-lanterna. Por enquanto, quem está no comando é Leivinha. Ele pode até ficar à beira do gramado nesta partida. Foi o que Geninho disse por telefone. Ele falou pra mim essas palavras, né? Vá tocando aí como se você fosse colocar o time na quinta-feira. E a gente vem acompanhando o Náutico, né? Já conhece alguns atletas. E vamos procurar fazer o nosso melhor, pra que quando ele chega ele possa sumir também. E que a gente possa conseguir dar essa guinada aí e sair dessa situação complicada que a gente se encontra.